A Palavra de Deus foi o guia moral e espiritual do mundo ocidental há muitos milênios. Porém, a mensagem divina chegou a nós através de intermediários. Meu professor de teologia nos dizia, tradutore, traditore, tradutor, traidor. Se o tradutor não concorda com o autor, muda o autor. E como lemos o texto do tradutor, acreditamos que o autor escreveu aquilo. Quem foram os escolhidos para trazer os ensinamentos de Deus a todos nós? Foi Moisés realmente encarregado de levar seu povo através do deserto por uma mensagem divina? Os dez mandamentos que conhecemos hoje são os que Deus deu a Moisés? Ou existiram outros que foram escondidos? Quando Deus fala da lei a Moisés, Ele o manda ler dez mandamentos. Porém, temos mais de seiscentos mandamentos que são entregues ao povo. Quem são as pessoas que dizem ser os atuais mensageiros de Deus? Deus deve poder falar através de algumas pessoas hoje. De certa forma, eles são como os anjos. Eles são mensageiros de Deus. Pode a igreja assassinar a quem entregou uma mensagem diferente daquela que sua instituição pretendia? Chegaram novos mensageiros de Deus à América Latina que a igreja não reconhece? Um santo pagão é um termo com o qual se quer apelidar a pessoas que já morreram e que o povo ou determinado grupo o considera santo. Segundo a Bíblia, a palavra de Deus chega até nós através de seus vários mensageiros. Mas desde profetas bíblicos até sacerdotes medievais e delinquentes convertidos em santos pelo povo, todos têm sua mensagem e discordam entre si. Alguém diz a verdade e alguém mente? Qual é a verdadeira mensagem que Deus quis transmitir? Mensageiros de Deus Verdadeiros profetas ou farsantes profissionais? Cairo, Egito É hoje uma populosa metrópole com mais de 8 milhões de habitantes. As margens do rio Nilo foram durante milênios o epicentro político da região. Para a tradição judaico-cristã, foi nessa região onde Deus começou a deixar seu rastro mais profundo na civilização. O povo judeu vivia sob o domínio cruel do faraó do Egito. Mas um dia nasceu o homem que daria início à insurreição. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais uma delas era a Cifrá e a outra a Poá, e disse Quando ajudardes a dar à luz às hebreias e às virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, deixe-a viva. No lar de Moisés, a mãe ficou grávida, teve seu filho e o escondeu durante três meses, por temor que o ferissem ou que o faraó o matasse. O colocou em uma arca com betume e o deixou no rio Nilo, em um lugar de juncos, para que não houvesse perigo de que se afogasse. E o menino foi descoberto pela filha do faraó. Ela o pegou e viu que era um menino hebreu desde o primeiro momento. Ela viu que era um menino hebreu e naquele momento se encontrava ali a irmã de Moisés. Ela disse à filha do faraó que conseguiria uma ama de leite, e a ama de leite que ela conseguiu era a mãe de Moisés. Desde as origens, tem aqueles que duvidam dos relatos da vida e do nascimento do mensageiro mais notável da história bíblica. Assim são os mitos, porque hoje você coloca um bebê em um cesto de vime e afunda, né? Acredito que se usava boias naquela época, é isso. Só que, além disso, são tão acertados os mitos, não o resgata qualquer mulher. O resgata exatamente a filha do faraó, né? E permite que a mãe judia, que é outra coincidência mítica, seja a ama de leite. Por que deveria ser tão importante no decorrer de sua história o fato de ser criado pela corte do faraó? Alguém que vai libertar e que vai liderar uma rebelião contra o poder não pode ser educado nem criado com mente de escravo. Muitas vezes o líder não deve ter os medos nem as ataduras dos oprimidos. O episódio da vocação de Moisés é muito lindo, porque ele está pastoreando uns animais e, de repente, encontra-se com uma sarça ardendo que não se consome. Então, a curiosidade faz com que ele se aproxime e escute a voz de Deus, que diz, tira as sandálias, porque esse é um lugar sagrado. Então, aproxima-se e é assim como recebe o chamado. Esse receber o chamado corresponde também à manifestação do nome de Deus, porque é ali onde Deus, por pedido do mesmo Moisés, lhe dá seu nome. E o que devo dizer? Quem me manda fazer tudo isso? Diz que quem manda é aquele que é. Eu sou o que sou. Daí vem o nome Javé. O texto conta que quando Moisés se vê diante de uma missão tão terrível, ele se sente assustado, porque o que eu vou dizer ao faraó? Porque ele vai me escutar. Quem sou eu para falar com ele? E Deus lhe dá uma série de truques. O cajado que se transforma em cobra, ou que possa transformar água em sangue, como uma forma de impactar o poder dos magos egípcios. Porque, desde a perspectiva do faraó, o que vemos aqui é a luta da minha magia contra a magia desse Deus Javé. Moisés se apresentou diante do faraó como porta-voz de Jeová. Segundo a Bíblia, a resposta do faraó foi desafiadora. Mas faraó disse, Quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. O faraó não aceita. Portanto, então, Deus começa a mandar castigos, ou como encontramos em algumas traduções, pragas, ao faraó e ao Egito, para que deixe seu povo ir. A praga das moscas, a praga de quando a água se transforma em sangue, a praga dos gafanhotos, a praga do granizo, entre outras. Todo relato das pragas acontece dentro de uma estrutura que é dinâmica e repetitiva. Deus vai anunciar uma praga. Anuncia a Moisés. Moisés informa ao faraó que a praga vai vir, se ele não permitir a saída do povo. O faraó se nega a aceitar. Portanto, a praga chega. Quando a praga chega, o faraó solicita a Moisés que, por favor, pare a praga. Moisés volta a Deus, pede que a praga pare, Deus age e a praga para. E quando a praga para, o faraó volta a endurecer seu coração e então começa novamente o ciclo com uma nova praga. Enfim, chega a última praga, que é a que finalmente faz o faraó aceitar. É a morte dos primogênitos. Morre o filho primogênito dele e ele deixa... Depois das dez pragas do Egito, Moisés conseguiu a liberdade do povo judeu. Guiados pelo profeta, começaram um longo percuro sem direção à terra prometida, no que se conheceu como o Êxodo. Na narração do Êxodo, Moisés vai recebendo paulatinamente as indicações do que deve fazer. Moisés é alguém que vai forjar um grupo de escravos com mentalidade escrava. Vai formar uma nova nação. E por isso dizia um comentarista rabínico, foi mais difícil tirar o Egito dos judeus do que tirar os judeus do Egito, porque a mentalidade escrava perdura. Por isso, segundo a narrativa, são 40 anos de travessia no deserto para gerar uma mudança de mentalidade. Segundo o que diz a Bíblia, diante deles, durante os longos anos que durou o Êxodo, encontravam-se guiados por Deus. E o Senhor ia diante deles, de dia, numa coluna de nuvem. Para os guiar pelo caminho. E de noite, numa coluna de fogo para os iluminar. Para que caminhassem de dia e de noite. Guiado pela mão de Deus, o povo judeu tinha se libertado do poderoso faraó. Porém, e apesar da sua ousadia, agora enfrentava a morte e estava sem saída entre as águas do Mar Vermelho e as tropas sedentas de vingança pelas dez pragas desencadeadas sobre o Egito. Quando o faraó deixou o povo de Israel sair em liberdade, arrependeu-se do que fez e os perseguiu. Quando estava a caminho, chegaram ao Mar Vermelho e aconteceu um milagre que se conhece como aquele em que Deus abriu as águas do Mar Vermelho para que o povo pudesse passar. De que forma Moisés poderia abrir as águas do Mar Vermelho? Então disse o Senhor a Moisés, Por que clamas a mim? Diz-lhe aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta tua vara e estende a tua mão sobre o mar. E fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Quando o povo terminou de atravessar e chegou na outra margem, o faraó já estava perto deles. E diz o texto bíblico que Deus voltou a fechar ali as águas. Então morreram muitos dos que vinham perseguindo o povo de Israel. O Senhor diz, Pega a vara que você traz, pega o cajado que traz, põe o cajado sobre a água e então a água teria se aberto. Em que consiste isso? É um grande mistério, também não sabemos. Mas algo extraordinário aconteceu, a tal ponto que Israel conserva isso como uma das intervenções mais notáveis do Senhor em sua história. Segundo alguns eruditos, nos textos prévios à tradução da Bíblia, não existe nenhuma menção que faça referência ao Mar Vermelho. No lugar dele, menciona-se o Iamsuf. O Iamsuf não é o Mar Vermelho, porque o Mar Vermelho, se nos localizamos na geografia, no mapa da região, é um mar muito profundo e não estava nesse caminho onde moravam os filhos de Israel. O que se chama de Mar de Iamsuf na Bíblia é um mar de junco. Não é um mar, é um lago salitre pelo seu contato com o mar que está situado na zona onde eles estão. É muito mais coerente, mais lógico, em todos os pontos de vista. Então, sempre que eu falo do Mar Vermelho, eu falo do Mar das Canas, ou do Mar de Junco. O mais provável é que estivesse vinculado a um canal muito importante e pode ter sido favorecido por algum regime de ventos relativamente importante. Na Bíblia, há uma passagem do Êxodo que serviu como guia para este estudo científico. E então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco e as águas foram partidas. As pessoas puderam atravessar o Mar Vermelho, provavelmente numa zona muito próxima da costa, nunca pelo centro do Mar Vermelho, onde seria improvável que tivesse uma abertura, mesmo se tivesse muito vento. Se foi um fenômeno natural, então Moisés não falou com Deus? Sem dúvida Moisés é um escolhido, um dos escolhidos mais claros, um grande caudilho escolhido pelo Senhor a realizar essa tarefa de mediação. Primeiro na negociação com o faraó e depois de guiar o povo, tanto para atravessar o Mar Vermelho quanto na chegada à Terra Prometida, embora ele mesmo não entre na Terra Prometida. Claramente é um escolhido do Senhor para cumprir a missão. Aceitar a historicidade ou não nos relatos do Êxodo se torna um problema de fé. Novas leituras sobre o Antigo Testamento abrem dúvidas a eruditos e estudiosos sobre a forma em que Deus apresentou os Dez Mandamentos a Moisés. Foi realmente Deus quem os ditou a Moisés? Ou são uma construção das autoridades judias da época? Existiram mais mandamentos secretos que quiseram ocultar? São reais os Dez Mandamentos? Ou, como alguns afirmam, podem ser as Dez Maiores Mentiras da História? Moisés, o principal mensageiro divino, seguia em frente através do deserto guiado por Deus, levando o seu povo à sua libertação. As pragas e o longo êxodo pareciam estar chegando a seu fim. Egito, Península do Sinai O Monte Sinai é um dos maiores picos do Egito. Com 2.285 metros acima do nível do mar, é um dos lugares mais próximos aos céus na região. E é aqui, nesse cume, onde Moisés selou a aliança de seu povo com Deus. O encontro do povo com Deus se dá no Monte Sinai. O povo embaixo do Monte Sinai e acima Deus falando. Mas parece que sua voz é forte. Tão forte como os trovões. Então o povo diz a Moisés, a voz de Deus nos assusta. Por que você não sobe e Ele te fala aquilo que quer nos dizer e você vê e nos conta? E é assim que Moisés faz. E ali recebe diretamente as duas tábuas da lei. De uma parte, todas as indicações daquilo que tem a ver com a sua responsabilidade de aliança, ou seja, de reconhecer a Deus e render a Deus o culto próprio de Deus. A primeira tábua da lei. E depois toda a série de indicações no que diz respeito à justiça com os outros seres humanos. A segunda tábua da lei. Os dez mandamentos que conhecemos hoje são os que Deus deu a Moisés? Ou houve mais e foram manipulados? Quando falamos dos mandamentos da Bíblia, não há somente dez. O Pentateuco está cheio de leis. Há muitas listas de mandamentos em números, no Levítico e mesmo no Êxodo, não é? São chamados de mandamentos ou leis, simplesmente. São propostas ou ordens que vão ser entregues a um povo e aos líderes para que possam ter uma boa maneira de viver. Sabinos que criaram a tradição judaica organizaram um sistema no qual todo o texto da Torá se traduz em 613 preceitos. Em hebraico, os chamamos de mitzvot, os quais todo judeu está obrigado a cumprir. A relação entre Moisés e Deus se repetiu em outras religiões e em outros mitos, mas com distintos protagonistas. A semelhança dessas histórias é assombrosa. Moisés também pode ser um arquétipo. 500 anos antes de Moisés, Amorabi, rei da Babilônia, subiu a montanha sagrada e o Deus Sol lhe deu a lei gravada em pedra para reger a humanidade. Não esqueçamos que Maomé também subiu a montanha sagrada, se impulsa em uma pedra sagrada e Deus, que em árabe se chama Allah, não é outro Deus. É simplesmente a tradução da palavra Deus, só que em árabe. Lhe dá o Corão. Então, Moisés tem que fazer o mesmo que os grandes líderes para que o povo creia que essa lei foi Deus que mandou. Foram os dez mandamentos o resultado do encontro entre Moisés e Deus, ou isto nunca aconteceu? Os dez mandamentos já eram lei no Egito. E o Egito vai pegar da Mesopotâmia, da Babilônia e dos assírios. Eles já tinham umas leis muito parecidas, que é uma espécie de um código de ética civil. Para que não nos matemos, para que não roubem minha terra, é quando surge a propriedade privada. Não toquem minhas vacas. Se os mandamentos foram escritos pelas autoridades da época, o que aconteceu no Monte Sinai? Muitos especialistas afirmam que os dez mandamentos poderiam muito bem ter sido mais numerosos, ou poderiam ter sido distintos. Qual é a versão bíblica desse encontro e a escritura nas tábuas da lei? E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as duas tábuas do testemunho. Tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Quando Moisés desce, conta a história bíblica, ele vê o povo adorando a um bezerro de ouro, mas eles chamam de Iavé ou Jeová. Dão-lhe o nome de Deus, mas aqui o problema é que lhe deram a imagem de Deus. E um dos mandamentos é que você não deve lhe dar imagem, porque se você dá imagem a Deus, você pode controlar a imagem. E aconteceu que chegando Moisés ao arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe o furor, e arremessou as tábuas das suas mãos, e quebrou-as ao pé do monte. Os dez mandamentos estão escritos em duas tábuas, e houve duas edições dessas duas tábuas. A diferença entre uma e outra é que, segundo a Torá, no primeiro caso, Deus escreveu com sua própria mão as tábuas, e no segundo caso, Deus ditava e Moisés escrevia, o que nos dá lugar a pensar que ali existe uma brecha. Meu professor de teologia nos dizia, tradutore, traditore, tradutor, traidor. Se o tradutor não concorda com o autor, muda o autor. E os que lemos ao tradutor, acreditamos que o autor falou isso. Os dez mandamentos e a forma em que foram entregues a seu mensageiro continuam sendo um mistério, e para muitos puderam ter sido manipulados. Disse mais o Senhor a Moisés, escreve estas palavras, porque conforme ao teor destas palavras, tenho feito aliança contigo e com Israel. Todas as tradições religiosas pressupõem que os profetas e aqueles que transmitiram essas mensagens e esses textos agiam com credibilidade e com paixão em busca da verdade. Então, com essa suposição, você diria, bom, seria muito estranho se alguém se atrever a adicionar ou tirar algo da mensagem divina. Foram os textos canônicos que envolveram a Moisés os únicos que relatam o que Deus quis transmitir sobre os mandamentos que hoje conhecemos? Ou houve outros que oferecem uma versão distinta? No começo do século II e até o século V, se escreveram distintos evangelhos, ou seja, já não pertencem à época dos apóstolos nem dos discípulos dos apóstolos. Existem livros apócrifos tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento. Dentro dos apócrifos do Antigo Testamento, encontramos uma comunidade chamada Essenios, que era uma seita judaica, que vão produzir uma série de textos. E um desses textos nos fala sobre uma das tábuas e das duas tábuas, dos dois momentos em que fazem as tábuas. E vai se propor que a razão pela qual mudam as tábuas é para endurecer todas as regras ali previstas, todas as normas previstas. A novidade dos grupos dos Essenios é que haveria mandamentos novos. Por exemplo, o de se purificar em água duas ou três vezes ao dia, o de se vestir de branco, o de preferir uma comida um pouco mais vegetariana e frugal que o resto dos judeus, e a preferência por se abster das relações sexuais. Quais foram os verdadeiros mandamentos que Deus quis deixar de legado à humanidade? Foram os dez mandamentos o resultado do encontro de Moisés com Deus? Os mais crentes acreditam que sim. Os teólogos mais céticos sustentam que são o resultado de anos de legislação judaica. Existem pessoas que em tempos modernos juram falar com Deus como fazia Moisés. Estão entre nós os novos mensageiros de Deus? O encontro de Deus com Moisés, onde ele recebe os dez mandamentos, continua sendo motivo de debate. Durante muitos anos, a igreja tem tido distintos profetas que levaram a palavra bíblica. E muitos acreditam que as mensagens de Deus seguem, não se calaram. Especialmente na América Latina. Em Centeno, Santa Fé, na República Argentina, está localizado o Santuário de Maria Rosa Mística. Um lugar onde uma mulher, Maria Rosé Reynoso, diz se encontrar com a Virgem Maria. Em 1999, apareceu para mim a mãe. É assim que eu chamo a Virgem. Eu a chamo de mãe. Eu estava rezando. Ela apareceu no corredor. E me assustou, mas era algo tão divino, algo tão grande. Eu pensei que seria só daquela vez e nunca mais. Porém, não foi assim. Parece que eu devia me preparar. E foi assim, porque em 6 de abril de 2010, eu estava rezando. E ao pé da cama, ela apareceu para mim, com seus braços estendidos. E eu digo que ela jogava purpurina. E o Padre Benjamim me disse que não, que são bênçãos que ela derramava. Quais foram as mensagens que Maria Rosé assegura ter recebido diretamente da Virgem? Ela me pede que vá buscar uma imagem na paróquia. Eu comento isso com o Padre Benjamim. Ele vai à busca e me diz, é essa? Sim, eu digo. Ela pede que eu reze todos os dias o Santo Rosário e que fale sobre ela. Cada final de semana, aproximadamente 4 mil pessoas se reúnem e peregrinam para receber o que dizem que é a mensagem da Virgem através de Maria Rosé. Maria José chega a muitos fiéis e por distintas vias. Há muita gente que a conhece e não foi na missão. Estando no meio dos peregrinos, Maria Rosé parece demonstrar um poder sobrenatural quando toca na cabeça das pessoas. Tem a capacidade de desfalecer a quem participa da procissão. O que é que experimentam seus seguidores que asseguram não serem os mesmos depois da imposição das mãos? Sentir uma paz, um descanso, sai toda essa angústia que você tem dentro. Há alguma coisa muito especial e sempre vou continuar seguindo ela, porque é uma experiência muito bonita que enche de paz. De paz e nada mais, meu amigo. O ano passado, a minha irmã ficou doente e me pediu um favor que acompanhasse para ver a Maria José. Eu disse que não, que não queria, porque não acreditava, porque não acreditava em Deus, porque não acreditava na Virgem, não acreditava em ninguém. Fiquei na fila para a minha irmã. E a primeira que caiu fui eu. Acredito que todos os grupos religiosos e místicos que desenvolveram distintas práticas espirituais ao longo da história incorreram em práticas deliberadamente que favorecem a formação dos estados de consciência pouco habituais ou também pouco raros. Como e por que assegura Maria José ter esses poderes curadores? A mãe me diz em uma mensagem, Aquilo que tocar sua mão tocará a minha. Ela, ao longo dos cinco anos, foi me ensinando, foi me moldando. No começo, rezávamos o Santo Rosário somente. Até que um dia ela me disse o que ia acontecer. Que eu ia tocar as pessoas através dela e que iam cair em descanso. Esse descanso se chama descanso do Espírito, onde a mãe vai cuidando de cada um deles segundo as necessidades. Segundo o que contam no hermético círculo que rodeia a Maria José Reynoso, as mensagens da Virgem continuaram chegando. A mãe aparece segundo as necessidades. Eu posso estar sozinha, posso estar em uma reunião, posso estar inclusive nos lugares mais insólitos. Quando ela precisa, ela aparece. Às vezes ela não aparece, eu não posso vê-la. Mas sim, eu a escuto. É assim que é, a nossa Mãezinha do Céu. As mensagens que transmite Maria José são a palavra de Deus através da Virgem ou são a voz de alguém que se alucina para fazer contato divino? O que acontece com os outros mensageiros latino-americanos? Colômbia, Bogotá. Maria Francia, uma humilde mulher do departamento de Caldas, assegura ser a escolhida para transmitir as mensagens e a missão que Deus lhe encomenda. A primeira mensagem do céu que recebi foi através da minha irmã, que faleceu há 33 anos. Foi ela quem me disse que em breve o céu me daria uma missão e me daria liberdade para decidir se aceitava ou não. Se eu decidir aceitar a missão, o prêmio que me esperava era este. Então ela segura a minha mão e me leva por todo o céu umas quatro ou cinco horas. E eu queria ficar ali, porque era uma mulher muito doente, muito, muito doente. Eu disse a minha irmã que queria ficar no céu, que queria ficar ali junto com ela. Ela me disse que não. Vai, volta, que logo mais você conhecerá a missão da qual o céu vai te incumbir. Assim me deram a missão. Acredito que do céu, do Pai Deus, depois de receber mensagens inicialmente da Virgem, depois do Nosso Senhor, depois uma mensagem de São João Paulo II, e Jesus me disse que cobrará cada uma das palavras que eu transmitir à humanidade de acordo com cada uma das frases que Ele pronunciou. Há testemunhas que asseguram ter recebido as bênçãos e os milagres que Maria Francia realiza como mensageira de Deus. Já que em dezembro começou a sair uma afta na minha boca, eu fui ao médico e ele me encaminhou ao especialista. Oito dias depois voltei para buscar meus exames e acabou sendo câncer. E então chovia e eu fiquei ali parada na grade e passaram pela minha cabeça tantas coisas. Então olhei para aquela poça e ali havia uma luzinha que brilhava naquela poça d'água. Me ajoelhei e eu a peguei. Imaginem que naquela poça d'água eu vi a virgenzinha. Era a virgem de La Milagrosa, a virgem que a adoram aqui. A Maria Fernanda e o William são intermediários de Deus. E eu acredito firmemente que, através deles, Deus e a virgem se comunicam com nós, nos dão suas mensagens e nos deixam conhecer muito do caminho e da vida deles. E assim eu continuei vindo, continuei vindo. Então aconteceu que, três meses depois de ela ter colocado as mãos em mim, me disseram que eu estava curada. Eu estava curada, eu já não tinha mais nada. Graças a Deus e a Santíssima Virgem, me curei. A Bíblia parece contemplar a possibilidade dos mensageiros. E o Senhor, Deus de seus pais, falou-lhes constantemente por intermédio dos mensageiros, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. De que maneira podemos saber se são realmente mensageiros de Deus? Como se manifesta a Igreja Católica nesses casos? A Igreja avalia essas mensagens, avalia a pessoa para ver se ela está lúcida, e se for esse o caso, nós também avaliamos a mensagem. É uma mensagem consistente com os Evangelhos? As revelações privadas, incluindo tudo o que revelaram através da Virgem Maria e de suas aparições, são, de certa forma, opcionais. São boas para acreditar, mas não somos obrigados a acreditar nessas coisas. Para a Igreja, que acredita e é possível uma aparição, também manifesta prudência. E não é que a Virgem ou os santos estão aparecendo a todo segundo e a todo instante, e em qualquer lugar, e não dá tanto crédito a essas supostas aparições. Não existe a possibilidade de que Deus precise de um mensageiro para ficar revelando realidades cotidianas e repetitivas. Acima de tudo, se Deus pretende uma mensagem específica a uma comunidade, não necessariamente vai querer uma pessoa exclusiva utilizada para esse tipo de manifestações. Lamentavelmente, eu não sou apoiada pela Igreja. E no começo eu sofri muito, mas, bom, eu fui assumindo. Eu quero ser defendida por meus pais celestiais. É o que mais me importa nesse momento. Os supostos porta-vozes de Deus propagam sua influência. Poderia ser que mude a mensagem de Deus para seu próprio benefício? Sofreram perseguições aqueles que tentaram mostrar ao mundo outra interpretação da Bíblia? Estão manchadas de sangue as mãos da Igreja? Existiriam crimes que querem esconder? Os mensageiros de Deus não só se encontram nas passagens bíblicas, mas também, como alguns asseguram, se encontram hoje trabalhando entre nós, além das páginas do Livro Sagrado. As traduções da Bíblia foram numerosas. Há 450 línguas de forma completa e há mais de 2 mil de forma parcial, o que a torna o livro mais traduzido da história. Cada nova tradução leva a mensagem de Deus a milhões de pessoas. Mas tentar divulgar a Palavra Divina poderia ser muito perigoso. Quem foi William Tyndale e qual foi seu trágico desenlace depois de ter traduzido a Palavra de Deus? Um personagem-chave importante nesses episódios foi William Tyndale. William foi um estudante do grego e do latim e tinha destaque. Se caracterizou por querer traduzir o texto grego, que traduziu Erasmo de Roterdão ao inglês do povo comum da Inglaterra. Porém, muitos não permitiam que fosse traduzido o texto à língua comum do povo. E isso não só aconteceu na Inglaterra, mas também na Alemanha, na Suíça e nos Países Baixos. Tyndale foi caçado pela igreja, porque a igreja acreditava que o povo não deveria contar com a Bíblia no seu próprio idioma, nem o Pai Nosso podia ser repetido em inglês. Tudo tinha que ser em latim, pela ideia de que as pessoas poderiam distorcer a Bíblia porque não iam poder entendê-la. Tyndale publicou o Novo Testamento em inglês, fora da Inglaterra, porém foi traído por um amigo e a Inquisição levou de volta a Inglaterra, onde morreu queimado vivo na fogueira, por ter traduzido, sem o consentimento da igreja, o que ele considerava ser o pão espiritual do qual as pessoas estavam precisando. E vi alguns tronos, e foi entregue o poder de julgar aos que neles se assentaram. E vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. A partir das traduções de Tyndale, a mensagem de Deus podia chegar a quem nunca tinha chegado antes. E isso, aos olhos de muitos, podia ser perigoso. A igreja católica continuou condenando a tradução da Bíblia, sobretudo porque o povo católico é muito ignorante da Bíblia, portanto, incapaz de questionar aos textos bíblicos, que na prática estavam todos proibidos. Segundo eruditos e teólogos, a tradução de Tyndale era perigosa, porque ao aproximar a mensagem de Deus ao povo, o sacerdote não seria mais o intermediário entre os devotos e Jeová. Os príncipes, os governantes, tinham muito medo que o povo, ao ter acesso às escrituras, o Papa e os líderes religiosos, a igreja institucional pudesse perder o poder. As pessoas comuns não deveriam ler a Bíblia, porque iriam interpretá-la errado. O que, na verdade, ia acontecer, é que as pessoas não iriam precisar do clero como intermediário. A ideia protestante era que o povo diretamente tinha que ter a Bíblia no seu idioma e que cada crente tinha que interpretá-la. Então, realmente, não tinha problema. William é aprisionado, depois assassinado, e por fim morre na forca, mas também é queimado. A razão, por traduzir o texto do grego ao inglês comum do povo. Segundo peritos, são tantos os intérpretes e as mensagens que a mensagem de Deus começa a ficar confusa. Poderia ser esse um dos motivos pelos quais muitas pessoas se inclinam a acreditar nos santos populares? Qual a diferença entre os santos e os aceitos pela igreja? Falar em mensageiros de Deus não pode se limitar à Bíblia e ao cristianismo. Criminosos, ladrões e assassinos que hoje muitos consideram como os verdadeiros mensageiros de Deus. Os mensageiros de Deus ao longo da história tiveram distintos protagonistas e diferentes desfechos. Estão aqueles que recebem mensagens da Virgem ou aqueles que traduziram essa mensagem divina com um final trágico, como é o caso de William Tyndale. Na liturgia católica, os crentes pedem milagres a Deus através dos santos. Pelas distintas circunstâncias, a população recorre também a santos populares, muitos deles pagãos. Figuras que não foram aprovadas pela igreja católica e, apesar disso, mobilizam milhões de crentes. Na América Latina, seriam os santos pagãos vistos como os verdadeiros mensageiros de Deus? No texto bíblico, a palavra santa utilizada para as pessoas é o povo de Deus, porque era único e especial. E depois é a igreja, porque é única e especial. Não é a qualidade moral e humana da pessoa que a faz santa. Mas no contexto do Novo Testamento, é a eleição que Deus faz, que faz das pessoas. Porque eu sou o Senhor, que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, e para que sejais santos, porque eu sou santo. Muitos acusados de estupros, roubos e assassinatos. Os santos pagãos populares latino-americanos costumam ter um passado criminal. O santo dos narcotraficantes, o santo dos ladrões e etc., não seriam os mensageiros de Deus. Primeiro, nem sabemos se existiram. Segundo, o cristianismo não tem fetiches. O cristianismo não acredita que uma imagem ou que um objeto vai solucionar seus problemas. O interesse de Cristo está na transformação do coração das pessoas. Poderíamos pensar que os santos populares estão associados ao... ao que seria a precarização, a necessidade, a ausência de canais institucionais para solucionar muitos problemas, que eles poderiam ser atendidos sem necessidade de recorrer a forças mágicas, ou sobrenaturais, ou religiosas. Quem são os personagens transformados em santos populares para quem pedem milagres? México, Tijuana. Nessa região se sobressai a figura de Juan Soldado, santo patrono dos indocumentados mexicanos. A figura de Juan Soldado só tem sentido como todos os santos populares, a partir da sua inscrição numa história social particular. E nesse caso, a história social é o fim da chamada Lei Seca, a Lei Volstead, do fim da proibição da bebida alcoólica. Isso gera movimento. As pessoas se confrontam, têm mortos, se fecha a fronteira internacional, se declara o dia sangrento de Tijuana. Nesse movimento exato se dá o assassinato da menina Olga Camacho. As pessoas vão tentar linchar o suposto responsável, Juan Castilio Morales, que foi acusado e, em uma situação sumamente irregular, se faz justiça. E assim, diante dos olhos de todos, ele é abatido e morre. Imediatamente depois, começam a aparecer testemunhos onde, supostamente, Juan Castilio Morales aparece com sua alma, clamando sua própria inocência. Então, as mesmas pessoas que queriam linchá-lo, começam o processo de santificação. Mas quais seriam os motivos pelos quais se transformam em santos esses personagens que parecem estar tão afastados da palavra do Senhor? Na Bíblia, não há nenhuma figura santa. Não há nenhuma figura perfeita. Além disso, o livro de Eclesiastes, Planteia, diz uma frase que não há pessoa justa que não peque. E nós vemos os defeitos de Abrão, de Moisés, de cada uma das figuras mais sagradas. São seres humanos que, na sua procura por se encontrar com Deus, por cumprir sua missão, com seu destino, tropeçam, caem e encontram o seu lugar no mundo. O outro dos santos pagãos mais populares é conhecido como Santa Muerte. A origem dessa crença data da época pré-hispânica e está relacionada com os deuses aztecas e maias. Por que aquelas pessoas que vivem vidas marcadas pela violência veneram a esse santo pagão? O culto à Santa Muerte nasce de uma contínua exposição a perder a vida. Pensa-se que o dono da vida é a morte. Então, eu o adoro. Eu lhe peço para não perder a vida em um contexto de violência e de morte. O culto à Santa Muerte é um culto onde se misturam cultos típicos da violenta realidade carcerária que tem a ver com a manipulação de ossos, de cadáveres em determinados momentos rituais. Essas pessoas que provêm de setores populares levam à religiosidade dos setores populares também às cadeias. E nas cadeias se mistura com outro elemento também importante que é o elemento da violência. E para fazer a diferença entre o santo e o profano e entre o imundo e o limpo. A Santa Muerte é um culto aberrante e contraditório desde o ponto de vista católico. Não só não são mensageiros de Deus, são um perigo para quem entra nessas práticas e para quem se incorpora às filas dessas pseudo-religiões. Por que esses santos são venerados cada dia por mais pessoas se seu passado se relaciona com a violência e a morte? Os santos pagãos respondem a essas necessidades específicas das pessoas porque sempre há pobreza, sempre houve injustiça econômica em todos os povos. Então esses personagens e esses outros líderes alternativos vão dizer venham a um lugar para vocês se nas suas igrejas, nos seus governos e nas suas sociedades e nas suas famílias não aceitam vocês, nós sim aceitamos. E é claro que as pessoas vão responder a isso. Ocupariam os santos pagãos lugares de contenção que outras instituições não souberam atender? Seria essa uma forma plebeia e rebelde de se comunicar com Deus na qual o povo estabelece seus próprios mensageiros? Desde o início da religião, os mensageiros de Deus ocuparam um lugar central no cristianismo. Realmente Moisés falou com Deus ou pode ter formado parte de uma construção necessária para doutrinar o povo? Existiriam na atualidade pessoas que são portadoras da mensagem de Deus? A igreja católica procura difundir a palavra de Deus ou alguns na instituição adaptam o sentido da Bíblia à sua conveniência? Os mensageiros de Deus outro dos mistérios da Bíblia proibida. dass da Bíblia proibida. Bebe. O que é isso? É isso? É isso? A CIDADE NO BRASIL